Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E aí Vamos Viajar Oficial Nesse episódio de Trancoso iremos conhecer o quadrado e as duas praias do centro, Nativos e Coqueiros E você, já se inscreveu no canal? Se ainda não é inscrito, corre e inscreve agora Ativa também as notificações para não perder nada E deixe o seu like, porque esse vídeo vai te surpreender E aí, vamos? E chegamos no quadrado, o lugar mais famoso de Trancoso Gente, quando vocês vêm aqui, o que te encanta é a mistura de coisas, sabe? É o rústico com o glamour, é a simplicidade com a beleza As casinhas coloridas, a maioria delas tem na frente A história do morador, gente Isso te torna, assim, parte, sabe? Disso é você mergulhar na história Porque o quadrado, na verdade, não é um quadrado, né? É um retângulo bem grande Mas isso aqui era uma das formas de povoamento dos jesuítas Então, eu vou te convidar a vir com a gente A conhecer esse quadrado Que durante o dia você vai ver os moradores, os locais Todo mundo trabalhando, passeando por aqui Crianças brincando Mas quando a noite cai, meus amores Isso aqui se transforma As luzes começam Todas essas casinhas viram restaurantes Viram pontos de encontro E a magia acontece do quadrado Mas por enquanto, enquanto está de dia A gente vai apreciar isso aqui E mais tarde eu mostro para vocês A noite do quadrado O quadrado, sem dúvida nenhuma Se tornou um dos destinos turísticos mais procurados Na Bahia e no Brasil Turistas do mundo inteiro Vem a Trancoso Querendo conhecer este lugar Que tem ruas de areias Uma igrejinha emblemática no final E várias casinhas coloridas Essas casinhas são restaurantes Lojinhas de souvenirs e lembrancinhas Tudo isso junto Formam a vibe maravilhosa Ímpar Que você só vai encontrar em Trancoso E no final do quadrado A gente encontra a igreja de São João Batista Mais conhecida como a Igreja do Quadrado É nessa igreja que muitos famosos casam Essa igreja foi construída no século XV, gente É muita história, muita cultura em um só lugar E logo atrás da igreja a gente encontra o mirante Onde a gente pode avistar as praias de coqueiros e a praia do nativo Vamos lá conhecer? E esse é o mirante de Trancoso Como eu falei pra vocês, essa vista é maravilhosa Para as praias de coqueiros e para a praia dos nativos Gente, sente só a vibe desse lugar Do mirante da igrejinha você consegue ter uma vista privilegiada para as praias do centro Coqueiros e nativos E para chegar nas praias é bem fácil Basta descer uma ladeira que fica ao lado da igrejinha E chegamos na tão famosa praia dos coqueiros Essa é a praia mais central de Trancoso Aqui você consegue chegar bem fácil Vindo pelo quadrado Gente, olha só a cor desse mar Estamos na maré baixa E isso é muito importante Muita atenção para as marés Porque se você quiser fazer o que a gente está fazendo hoje Andar da praia de coqueiros até a praia dos nativos Você precisa ficar de olho na tábua da maré Porque essa caminhada só é possível na maré baixa Porque na maré alta a maré invade tudo isso aqui E a caminhada torna-se muito difícil E alguns trechos até mesmo impossível Então fique de olho na tábua das marés E venha curtir esse paraíso com a gente Olha só Olha só, gente Isso aqui é a praia dos coqueiros em Trancoso Agora a gente vai correr para esse mar E dar um tibum nessa água deliciosa Vamos com a gente? Gente, isso é maravilhoso Água quentinha, deliciosa Mas vocês vão vir aqui para todos, hein? Maravilhoso, muito bom Gente, olha só Que água deliciosa Que mar mais lindo Sério Sério Não podem deixar de conhecer essa praia, gente Olha só Que maravilha Isso aqui É muito legal Relaxar É tudo que trancoso de comida Relaxar Coventar Muito E aí Vamos trancoso? Essa é a famosa entrada para a praia dos nativos Vocês já devem ter visto vários vídeos Várias fotos no Instagram Desse caminho lindo A gente já tirou as nossas fotos E já está lá no Instagram Inclusive Você já foi lá no nosso Instagram? Já segue a gente? Se ainda não segue Vai lá no arroba E aí Vamos viajar Oficial E já deixa todos os seus likes E agora Vamos conhecer essa praia dos nativos Junto com a gente A praia dos nativos Fica ao lado de coqueiros Ambas com fácil acesso E com estrutura de barracas Aliás Os maiores beach clubs de trancoso Estão nessas duas praias Chegamos na praia dos nativos Gente Essa praia é muito famosa Por esse riozinho aqui De água doce Que deságua já no mar E por essa casinha ali Não sei se está dando para vocês verem De madeira Que é super fotogênica Super famosa E distribuída aí Por esse Brasil todo Que quando vem para trancoso Tem que vir aqui Conhecer Essa casinha linda Gente É um paraíso É a segunda praia aqui Do centro Logo depois Da praia dos coqueiros Uma caminhadinha aí De 10 minutos Como eu falei para vocês Para fazer essa caminhada Vocês tem que ficar ligadinhos Na tábua da maré Porque só é possível Na maré baixa Então Vindo para trancoso Na maré baixa Não deixe de conhecer Esse lugar Paradisíaco E aí Vamos entrar nesse mar? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde fomos apreciar o pôr do sol no quadrado. E a noite vai chegando em Trancoso. E as luzes, gente, vão acendendo nesse quadrado mágico. E é aqui que tudo acontece. É aqui que a noite de Trancoso ferve. É um lugar muito bonito, muito charmoso. E esse horário é o melhor horário para você vir, curtir um final de tarde. Fica extremamente romântico, porque todas aquelas casinhas coloridas se abrem, as luzes se acendem. E o quadrado vai ganhando uma energia que só aqui em Trancoso tem. Vocês precisam muito vir, muito conhecer. Vamos conhecer a noite mais um pouquinho? Esse fim de tarde, né? Noite não, esse fim de tarde de Trancoso. E quando o sol se põe e as luzes se acendem, o quadrado consegue ficar ainda mais lindo. Assistir o pôr do sol neste lugar é uma dica imperdível. É um verdadeiro espetáculo da natureza. O nosso vídeo vai terminando por aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreveu no canal? Se ainda não é inscrito, não perde tempo. Escreve agora e ativa as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu like e o seu comentário. E aí, vamos para Trancoso? E aí, vamos para Trancoso.